Então, eu fiquei um pouco gripado. Pode ver pela minha voz, né, como é que tá a situação. Aí eu lembrei que eu tinha feito umas perguntas pra galera lá no meu Instagram, pra quem não me segue no meu Instagram, está aqui. Uma caixinha lá, né, pra galera perguntar alguma coisa que eu ia responder em um vídeo aqui no YouTube. Aí eu tô aproveitando que eu tô meio ruim da voz pra fazer esse vídeo. Vai ser o primeiro, assim, nesse estilo de pergunta e resposta, né, que eu tô fazendo aqui no canal e espero fazer cada vez mais aí, se vocês gostarem, né. Mas antes de qualquer coisa, deixa aquele likezinho brabo, te inscreve no canal se tu não é inscrito, que ajuda demais aí a crescer o canal cada vez mais. Então, começando as perguntas aqui, o LucasGabi37 perguntou Tefão, quanto tempo demorou pra você começar a tocar músicas de ouvido? Então, Lucas, pelo que eu me lembre, faz muito tempo que eu comecei a tocar violão. Eu acho que depois de uns dois anos tocando já, eu já conseguia tocar, né, de ouvido algumas músicas, pelo menos algumas músicas mais fáceis, né, algum pop rock que tinha na época. Músicas do Legião Urbana, né, que a galera sempre fala que são bem fáceis. Eu acho que eu já conseguia pegar isso de ouvido. Mas, claro, músicas mais difíceis, como o Djavan, a Bossa Nova, demorou algum tempinho aí. Mas, acho que uns quatro anos, cara, eu já tava tirando praticamente qualquer música aí de boa. O Herbert Magalhães mandou aqui, ó, Violão de fábrica ou feito à mão. Eu acho que depende muito, Herbert. Eu acho que depende da madeira, depende da construção. Existem muitos violões aí premium, né, com madeiras muito boas, feitos à mão, né. E também existem muitos violões aí de fábrica, que são muito bons também, né. Mas, eu acho que quando a gente se iguala nas qualidades de madeira, nas qualidades da construção do instrumento, seja de fábrica ou feito à mão, eu acho que o que vai mudar mesmo é o tipo de madeira que tu vai usar em algum violão. Então, pra mim, é mais fácil responder qual o tipo de madeira, né, que eu gostaria num violão. Mas, geralmente, nessa tua pergunta, eu escolheria um feito à mão, se eu pudesse escolher numa qualidade equivalente, assim, ambos violões, com certeza. O Bruno Natan mandou, Tefão, de verdade, há muito tempo tenho uma curiosidade. Você tem carro? Nunca imaginei você dirigindo. Então, Bruno, tu acertou, não tenho carro, não. Não tenho nem carteira, na verdade. Como o meu trabalho é, geralmente, em casa, né, então eu não tenho essa necessidade. E esse gasto a mais também seria um grande gasto, né, a mais. Não tenho vontade também de ter um carro, mas... Não sei, quem sabe, né. O Duovox73C mandou, Qual a música mais desafiadora e que até hoje você vem adiando devido à dificuldade da execução? Eu não sei dizer alguma música, assim... Geralmente, eu pego mais músicas que eu possa cantar junto, né. Então, a gente já pode tirar a maioria das músicas instrumentais aí, né, que a gente tem na música brasileira, que são uns clássicos, né, na música instrumental. Eu acho que tem algumas músicas que eu só tô adiando pela importância que a música tem pra mim, quem sabe. Como é o caso de Alma Nua, que é uma música do Vander Lee, que eu ainda não gravei porque eu quero gravar ela com um vídeo especial, né, porque ela é uma música importante pra mim. E tem algumas músicas que eu acabei não arranjando ela ainda de uma forma minha. Por exemplo, Carinhoso, que é uma música que eu gosto muito, a galera já me pediu bastante. Eu só não arranjei ainda ela de uma forma aí legal, que eu acho que, assim, nossa, é uma música que eu preciso ter um arranjo legal, um arranjo bonito pra trazer pro canal, porque ela é uma música muito bonita. Então não é nem pela dificuldade, quem sabe pelo arranjo e pela importância da música, né. A Rosângela AT mandou aqui, ó, posta sua rotina de treinar as músicas, você poderia fazer vídeo sobre esse tema, você é minha inspiração. Rosângela, muito obrigado, né, pela mensagem, pelo carinho. E sobre a rotina, eu já pensei em fazer em live, eu já pensei em fazer alguma live, eu tirando alguma música e já gravando essa música, né, como se eu fosse, como se eu estivesse treinando pra postar algum vídeo mesmo no canal, só que fazendo isso em live, trocando ideia com a galera, tirando música. Seria uma ideia legal, eu tenho vontade de fazer isso, só eu não sei se a galera teria esse apelo, né, se a galera gostaria. Então tu pode deixar aqui nos comentários se tu gostaria que eu fizesse essa live tirando alguma música e na mesma live já gravando essa música pra vocês, mostrando esse processo de gravação e quem sabe a edição também, né. O que vocês acham? O Cauã Toyoteiro mandou assim, já veio ao Nordeste? Já, Cauã. Já fui em Salvador, já toquei lá em Salvador, cidade muito alto astral, assim, muito, a energia muito boa, assim, pra cima. Mesmo numa época que foi uma época típica, assim, né, não tinha muita festa, não tinha muita coisa, mas as próprias pessoas já transbordavam isso, né. Já fui em Recife, passado rápido, assim, né, passei rápido por Recife e Maceió, né, que pra mim, até hoje, é a praia mais bonita que eu já fui no Brasil. E sempre muito bom, né, o Nordeste, assim, a galera, o povo, enfim, não tem o que falar, né, com certeza voltarei em breve aí pra fazer mais shows em outras cidades também que eu não fui, né. O Diogo Candiago mandou aqui, ó, como funciona seu processo de criação de arranjos? Você usa outros covers como base? Então, Diogo, geralmente eu tento fazer de uma forma que eu já tô acostumado a fazer, né, que é aquela famosa identidade musical, né. Eu gosto muito de cordas abertas, assim, fazer arranjos com as cordas abertas. Geralmente eu faço um chord melody em cima de alguma parte da música pra fazer a introdução, né, que provavelmente não tenha isso na música original, que eu gosto bastante. E geralmente eu gosto também de fazer, né, na parte dos versos, fazer alguns acordes com as cordas abertas, né, tocando cordas soltas, no caso. Geralmente eu vou por esse caminho, cara, que aí se eu vejo que não tá dando certo, aí eu tento inventar alguma coisa na hora mesmo. Mas geralmente eu penso, né, eu penso no arranjo, no início pelo menos, nesse caminho aí. O Pedro Brás mandou aqui, ó, como tu memoriza tantas músicas mentalmente sem precisar ler nem ver cifra? Pedrão, tirei muita música já, né, cara, o meu problema, o meu grande problema aqui que eu, na maioria das lives eu faço, é ver a letra da música, que eu, às vezes, em alguma música eu sei muito bem a melodia, a harmonia, e a letra eu acabo não decorando tão bem. Então geralmente eu vejo somente a letra, nas lives principalmente, né. Agora em relação à memorização das harmonias, das melodias, é tirando música mesmo, irmão, não tem um mistério sobre isso, é tocando bastante mesmo. e com a ajuda aí dos clichês harmônicos, né, que é uma música ser, né, de certa forma parecida com outra, né, o caminho que a música faz, isso ajuda bastante também. Mas isso eu também peguei esse costume, tirando bastante música, de qualquer forma. O V Cesar ST mandou aqui, ó, qual o teu critério para escolher a afinação do violão para certas músicas? Então, Cesar, eu geralmente tenho tocado aí com a afinação padrão, ultimamente, né, mas já toquei muito com a afinação um tom abaixo, que eu gosto muito aí da profundidade dos baixos, né, com o violão com a afinação um tom abaixo, todas as cordas, né. Mas eu vi que estava me prejudicando um pouco na questão do alcance das músicas e até da projeção da voz, né, então eu comecei a tocar ultimamente agora, eu voltei para a afinação padrão, mas tem algumas músicas ainda que eu gosto muito de tocar com o violão um tom abaixo, e aí, por exemplo, nas lives eu faço essa troca aí, né, justamente para tocar determinada música com essa afinação. Mas não tem uma regra, cara, geralmente eu uso ou a afinação padrão ou a afinação um tom abaixo. Raros momentos que eu uso a afinação dois tons abaixo, mas não é por nada, é só justamente pela profundidade dos baixos, né, pela profundidade dos baixos, que eu gosto bastante, numa afinação mais abaixo. O Rodrigo mandou aqui, ó, onde você faz sua aula de técnica vocal? Adoro sua voz. Então, Rodrigo, eu nunca fiz aula de técnica vocal, também nunca fiz aula de violão, então foi sempre tocando e cantando as músicas que eu gosto bastante. Mas sempre aconselho aí quem me pergunta, né, que se puder ter um mentor, é a melhor coisa, né, seja no violão, seja na voz, é uma pessoa que vai te direcionar aí, vai otimizar o teu tempo e o teu aprendizado também, vai que tu perca tempo com alguma coisa que não vai te ajudar, né, se tu for sozinho fazer isso. Então, ter um mentor é a melhor coisa que tu pode ter, se tu puder, né, com certeza vai te ajudar bastante. O Rian Guima mandou aqui, top 5 instrumentos. Então, Rian, em primeiro lugar, com certeza, não é só porque eu toco, mas sim tudo que ele simboliza pra mim é um violão de nylon, principalmente, é o meu primeiro instrumento aí. E os outros eu não vou colocar numa ordem, mas gosto muito de sanfona, acho muito bonito, quem sabe tocar, porque é uma coisa muito difícil, tem que ter muita coordenação. Gosto muito de cordas, né, o cello, adoro o cello, violino. E gosto muito também de sopro, no caso, uma flauta, né, uma transversal. Gosto muito, principalmente na música brasileira, tem muita coisa bonita com flauta. E também, o que mais? E baixo, gosto muito de baixo também, principalmente esses baixos mais gruvados, acho muito massa, quem sabe tocar também. Quero muito tentar ainda tocar, mas não tive acesso ainda ao instrumento. Mas acho que são esses, assim, não dá para colocar numa ordem, mas com certeza no primeiro lugar está o violão denário. O Léo Rodrigues Alves perguntou, já tirou a barba? Já tirei, Léo, já tirei sim. Tirar completa, assim, deve fazer uns 5 anos ou 6 anos que eu não tiro ela completamente. Mas já tirei, né, acho que em uns 8 anos atrás eu ainda tirava ela completamente. Hoje em dia, já gosto bastante, já virou uma marca minha também, então não tem por que tirar. Eu sempre digo que é a minha harmonização facial natural, né, então por isso que eu mantenho ela bem ainda. O Matt Alencar mandou aqui, ó, o que tem motivo todos os dias a continuar trabalhando com música e criação de conteúdo? Então, Matt, com certeza é o carinho aí das pessoas que me acompanham, né, aqui no canal, seja no canal, seja no Instagram, pessoas que acreditam no meu trabalho, acreditam em mim, gostam bastante e estão sempre apoiando, estão sempre depositando aí seu carinho, né, me ajudando como podem através do like, através das lives. Então, com certeza, né, essa motivação vem principalmente, né, indiscutivelmente aí das pessoas que têm esse carinho e que me acompanham firmemente aí no canal. Até hoje, né, que faz um tempinho já. Comecei o canal em 2016, comecei a postar mais sério aí em 2018, quem sabe, mais assiduamente, né, então, a todos que me acompanham, principalmente desde antes, eu só tenho a agradecer e é por vocês que eu faço isso aqui. Então, essas foram algumas perguntas aí que eu respondi, galera, claro que faltou bastante aí, mas para o vídeo não ficar tão longo, então, peço que vocês me sigam no Instagram aqui, arroba Estefano Mota, em breve eu vou fazer outra caixinha para vocês mandarem outras perguntas e eu trazer cada vez mais esse tipo de vídeo aqui, trocando, de certa forma, uma ideia com vocês aí sobre curiosidades gerais, né. E agradeço sempre o carinho, de vocês e tamo junto, muito obrigado e até o próximo vídeo. Um beijo.